Nós estamos trazendo hoje a Colômbia uma mensagem muito interessante de como os clientes podem reduzir o custo de almacenamento e, ao mesmo tempo, acelerar as aplicações e suas transações de negócio com os equipos de Pure Storage, que são 100% flash, muito fáceis de instalar, com suporte totalmente predictivo, único na indústria. Nós também estamos aqui com nossos socios de negócios que nos acompanham que nos ajudam a trazer a Pure Storage aqui para o mercado de Colômbia. Também vamos ter hoje três clientes em nosso painel, falando da sua experiência de Pure Storage, como Pure Storage acelerou seus negócios e, ao mesmo tempo, reduziu o custo de operação de seus datacenters. Assim que, conta com Pure Storage, estamos aí com o nosso sítio web www.purestorage.com e também aqui, se os sócios querem saber mais, podem buscar nossos maioristas, Agistec e Westcom.